Música Olá, Paola por aí. E hoje veio a Reserva Cultural em Niterói pelo melhor dos motivos, nosso amigo Renato Moretti. Ele agora é curador de um espaço aqui nesse centro de cultura e lazer. E o nome não poderia ser mais adequado. Tarja Preta fica na bilheteria onde todos têm acesso. Uma coisa importante da gente ressaltar é o amor que Renato tem pela cidade e das fotos antigas. Ele gosta de memória, então é um espaço de arte iconográfico, de beleza, que você não deve perder. Os próximos são fera, Renata Xavier e Ricardo Gomes. Quem vai perder? Vamos mostrar agora o local para vocês. A gente chegou aqui em cima, a gente tem a bilheteria. E aqui é o famoso Tarja Preta do Renato Moretti. Aqui é a antessala dos cinemas. E vamos ver as maravilhas que ele se coloca pra gente aqui. Antes de Renata e Ricardo, Renato programou o fotógrafo Augusto Malta, a quem tanto admira. Ele foi um dos fotógrafos brasileiros de maior importância no século XIX. Esta é a parte iconográfica deste início de projeto. A curadoria de Renato teve início com o Dia Nacional da Fotografia. Na sequência, ele pretende trazer profissionais da foto de todos os tipos e nacionalidades para criar um fluxo permanente de mostras e interesse na visitação. O próprio Renato é um cidadão do mundo que já visitou 76 países e de todos trouxe imagens locais de comportamento, natureza e publicidade. O que pode ser melhor? Ainda não. 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 Obrigado.